você conhece esse elástico aqui a miniband hoje serão cinco exercícios para corrida só usando a miniband então roda a vinheta fala corredores tudo bem voltamos aonde na minha segunda casa na quer club e hoje eu quero fazer um vídeo com vocês que eu já vinha falando com o leo há muito tempo sem brincadeira leo há quanto a equipe que eu falo de fazer esse cara aí ó quem não conhece primeiro conhecer o leal mel que me acompanha aqui na quer o que esse negócio aí aqui é o mini band é o famoso mini band que é o que eu simplesmente um elástico né parece que não é nada não é nada mas dá para trabalhar muito exercício de estabilidade e força com ele dá para brincar com muita coisa em casa por exemplo só com ele simples fazer enquanto qualquer lugar para comprar uma cara acha muito e pela internet loja de material médico é muito fácil de achar e tem várias tensões ou não tem várias tensões a gente consegue trabalhar geralmente tem um kit com três cargas diferentes um leve um médio um pesado e o ideal é que vocês identifiquem isso durante o exercício que tá leve tá difícil de fazer e vai ajustando para carga ali do mini bem beleza então vamos fazer hoje cinco exercícios para corrida só com o mini band só com um elástico milagroso né e aparece que é fácil só parece então é que a gente vai fazer com o mini bem a proposta que eu passe exercícios que dê instabilidade para o seu corpo na hora de fazer a passada que o seu quadril não afunde numa passada o seu joelho não entre então parece que é ridículo que você não vai ter muito benefício mas vocês vão ver que ao longo do tempo fazendo realizando esses exercícios e tem um desempenho melhor precisa fundamento na corrida e tem um retorno melhor da do impacto para transformar energia para se deslocar à frente você não fica bom não perde tanta velocidade velocidade acundando o corpo estabiliza você vai a frente beleza vamos lá então cinquim cinco exercícios beleza você comenta começar por onde vamos lá o primeiro exercício a gente vai fazer no solo deitado então vamos trocar vamos trocar isso coloca o mini band na altura da coxa acima do joelho passa nos dois pés detalhe tem diferença da mini band pra tera band né a tera band é aquela que usa muito em fisioterapia que ela não é de uma ela não é não é fechada é uma faixa aberta também pode ser adaptada pode ser utilizada é só você passar por pelas coxas e amarrar ela mas aí você vai acima do joelho então você vai deitar lateralmente vai chegar o joelho num ângulo de quarenta e cinco graus um pouquinho mais pra frente isso o pé fica na linha do do glúteo joga o pé um pouco mais pra cima tenta sobe um pouquinho mais o joelho mas é isso aí então pode fazer na parede tem isso o ideal é que você consiga estabilizar o tronco pelo abdômen e não precise apoiar na parede mas na hora de abrir a perna não conseguir estabilizar o quadril o ideal é que você apoia na parede tá então vamos lá agora você vai fazer uma abertura de perna subindo só abrindo só a perna de cima sem descolar o pé ali ó mantendo o pé ali o nome desse exercício é ostra que simula a abertura de uma ostra com a perna tem que ser rápido não o movimento é lento a pasta o máximo que puder sem gerar o quadril e gerou a tensão segura um pouco aberto e controla a volta isso ideal é que você consiga ter essa estabilidade do abdômen vai lá abre não gira o quadril controla a volta isso se tiver girando muito tem a opção de apoiar na parede as costas na parede isso então sempre ativação do abdômen aonde você tá sentindo o Silvio trabalhar então essa região do glúteo médio ela é responsável pela absorção de impacto na corrida para o quadril não não afundar a gente precisa muito dessa região forte aí quantas vezes? como aí você pode fazer de dez a quinze vezes de acordo com a a tensão do mini band se você tiver fazendo com um mini band mais fácil e chegando a quinze e sentindo que está fácil troca o mini band faz um médio e faz dez é se tiver fácil está errado é exatamente ou você já está forte pode pode progredir com a carga troca de lado faz um lado depois o outro beleza vamos lá agora afasta os pés na linha do joelho e do quadril pode afastar os joelhos também afasta os pés e os joelhos isso excelente o pé pode apoiar um pouquinho mais para cima mais próximo ao glúteo aí então o que vocês vão fazer? vamos fazer uma elevação de quadril sobe o papel jogando o peso lá para a escápula sobe bem o quadril isso aí desce sem encostar lá embaixo tocou e já sai não perde tempo toda vez que você subir o quadril você vai afastar os joelhos então desce sobe isso desceu subiu afastando os joelhos isso sobe o máximo que puder o quadril contraindo o abdômen joga o peso lá para a escápula sobe bem o quadril isso beleza vamos lá mesma coisa até de 10 a 15 repetições sobe agora um trabalho de glúteo glúteo médio e glúteo máximo auxilia na força na de impulsão agora a gente vai fazer uma flexão de quadril uma elevação de joelho eu vi muito desse exercício aqui né? é verdade é verdade a gente já mostrou aqui algumas vezes que ele é muito importante principalmente para os corredores iniciantes que tem dificuldade em elevar o joelho na corrida corre um pouco com o pé arrastado então a gente vai fazer uma ativação dos flexores do quadril pode ficar de frente para lá lateralmente isso estou de frente só por causa do meu espelho tem que olhar no espelho olha quem está lá está de ouro lá enxergue beleza? certinho então olha você vai elevar o joelho isso fazendo força para elevar ele então você está fazendo força no flexor do quadril você vai elevar o joelho com a perna com o joelho flexionado o pé para baixo isso principal aqui é você conseguir manter a ativação do abdômen do glúteo e da coxa da perna que está apoiada não é só fazer força para levantar o joelho se eu erra de propósito aí leva o joelho com o resto relaxado então você não consegue subir tanto o joelho e a perna de lá fica mole fica dobrando aí você compensa na lombar se fizer dessa forma você pode aí cai para o lado se fizer dessa forma você pode sentir dor na lombar então vamos lá travar o pé né? vamos lá as ativações necessárias faz a garra com o pé com o pé daqui ó o pé apoiado vai lá sobe então ele está ali ativando o dedão o dedinho e o calcanhar forçando o meio do pé para cima então está empurrando o chão com o dedão o dedinho e o calcanhar e o meio do pé sobe outra estabilidade aqui importante é a da coxa então ele precisa estar com a coxa contra ele se estiver relaxado o joelho dobra então precisa estar sempre com o joelho bem esticado outra ativação importante glúteo glúteo firme para o quadril não ir para trás nem para frente para estar estável alinhado e a última ativação aqui do abdômen abdômen sempre firme também a mesma coisa para o quadril não ir para trás para o resto do corpo ficar alinhado para não cair e tombar para o lado nem para o outro o abdômen segura ali isso se após essas ativações todas você conseguir lembrar da cintura escapular que também é sempre importante peito aberto postura cabeça alinhada vamos lá vamos lá mesma coisa faz de dez a quinze repetições para cada lado acalmou não não mais dois exercícios aí vamos lá agora você vai colocar o mini bend na altura do tornozelo nos dois lados dá para não cair isso pode se tiver dificuldade de colocar em pé senta e coloca agora o exercício em pé você vai fazer uma passada lateral mas não é só sair andando para o lado né você precisa ativar bem o abdômen flexionar um pouquinho o joelho libera o joelho só isso não é dobrar como se fosse fazer um agachamento não é só liberar o joelho e joga o quadril para trás abrindo o peito isso inclina o tronco um pouquinho para frente essa chamada posição de espera esportiva e agora você vai fazer a passada lateral movimentando o tronco junto com a perna então vai lá empurra afasta bem isso quando abrir a perna vai com o tronco junto isso não é a perna depois o tronco é a perna e o tronco vai junto minha sala não é tão grande Léo e aí? Não tem problema você pode fazer para um lado e para o outro dois no mesmo lugar isso sempre jogando os joelhos para fora cuidado para o joelho não girar internamente força eles um pouquinho para fora isso dessa forma você pode fazer de 20 a 30 no total aí vai dar de 10 a 15 para cada lado para fechar agora o último exercício a gente vai trabalhar quadríceps um músculo bem importante na hora de absorver o impacto ele que estabiliza o joelho claro que outras articulações também mas o principal ali do quadríceps é absorver o impacto e estabilizar o joelho é a patela então mini band no tornozelo mesmo você vai esticar uma perna a frente sem dobrar o joelho agora vai fazer força e isso afastando o máximo que puder cuidado para o tronco não ir para trás mais contrai bem o abdômen estabiliza todo a coxa da perna que está esticada apoiada no chão você precisa contrair ela também então são as duas coisas que você vai contrair o glúteo da perna que está estabilizando ali no chão também precisa estar ativo o joelho e o abdômen isso força força sobe o máximo que puder a perna sem deixar o tronco desequilibrar para trás ou quadril ir para frente ou para trás mantendo alinhado quadril joelho pé e cintura escapular estica o joelho isso faz do outro lado a perna que vai à frente precisa estar com o joelho esticado também os dois joelhos os dois joelhos tem que estar tem que estar esticado o joelho só então fizemos aí cinco exercícios com esse negocinho aqui ó quem diria ele ó um elástico de nada né você não tem ideia dá para fazer muito mais coisa eu já fiz vários aqui então se quiser fazer mais desses pede no comentário né isso aí tô à disposição se tiverem qualquer dúvida eu gravo aqui com o Silvio a gente faz a explicação certinha orientação correta para vocês realizarem em casa com qualidade o movimento pode usar em casa pode fazer na academia onde for que o elástico não tem desculpa né muito fácil muito fácil mesmo talvez o aparelho mais fácil que a gente tem para treinar o elástico né é o peso do corpo também que é muito fácil muito simples e mais um miniband a gente consegue gerar uma sobrecarga e além da do peso do corpo é só ficar de olho na postura né é isso aí estabilizar bem as articulações então gostou do vídeo deixe seu like compartilha com os amigos compartilha nos grupos do WhatsApp aí ó importante simplesmente um miniband um elástico que você compra aí em loja de material cirúrgico consegue até a loja em alguns sites aí você consegue comprar certo dá aquela hora para gente se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos alcançar mais pessoas mostrar conteúdo interessante importante ajudar a corrida de todo mundo ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha a gente aí tanto no Strava nas mídias sociais também tá buscando um tênis novo nós temos cupom de desconto na loja correr tá aparecendo aqui embaixo o cupom tá buscando também cupom de desconto para suplementos nós temos cupom com a Dux Nutrition que tá aparecendo aqui embaixo e se você tá com saudade das coberturas de provas ou saudade hein acompanha aqui embaixo tá aparecendo os horários e as datas das nossas coberturas na TV Max Rio certo e até o próximo vídeo valeu e aí 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 e aí